Pra que tanto orgulho O homem está cego e não vê Que é tão pequeno Eu posso chegar Aonde ninguém chegou Ainda assim Serei pecador Me destrói Sou vaso Me faça de novo Me põe no mais alto lugar No lugar mais alto Aos teus pés No lugar mais alto Aos teus pés Senhor Pra que tanto orgulho O homem está cego e não vê Que é tão pequeno Eu posso chegar Aonde ninguém chegou Ainda assim Serei pecador Me destrói Sou vaso Me faça de novo Me põe no mais alto lugar No lugar mais alto Aos teus pés 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 Eu não preciso Eu não preciso De glória Eu não preciso De honra A minha glória É te servir Toda honra É para ti O seu nome Está acima Acima de toda Terra A casa O servo dirá Ao seu Senhor Que ele fará Eu não sou nada Sente Eu não sou nada Sente Eu não preciso De glória Eu não preciso De honra A minha glória 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 Eu não preciso Oh, 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 oh Oh, 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 oh No lugar mais alto aos teus pés No lugar mais alto aos teus pés No lugar mais alto aos teus pés Senhor Oh, 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 oh Obrigado.